No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzau Nego era chicoteado, no velho tronco de pau Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou E até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor Trabalhar nego, nego trabalha Trabalhar nego pra não apoiar Trabalhar nego, nego trabalha Trabalhar nego pra não apoiar No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzau Nego era chicoteado, no meio do cativeiro, quando o senhor me batia Na Bahia, a capoeira me gritou Mas que o Yainzinha me lembrou É a glória do meu Senhor A bala neve, o meu cabalha 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 O tempo que bate como Deus Quando se ouve para que Deus Eu dou uma fã, mas minha razão Uma fã, mas minha razão O tempo nunca se vejo Quando o senhor me empatia, que é essa batalhosa senhora do dia, ou a sua calabria Trabalhava na lavoura, façava-se em salvo, meu velho, só que acho O velho, só que eu me falo, quando cheguei na Bahia, a capoeira O velho, só que eu me falo, quando cheguei na Bahia, a capoeira Trabalhava na lavoura, trabalha na lavoura, trabalha na lavoura Trabalhava na lavoura, trabalha na lavoura Trabalhava na lavoura, trabalha na lavoura